Olá pessoal, meu nome é Flávia Oliveira, sou professora de Direito para concursos aqui do Atualis e hoje eu vou dar uma dica para você que vai fazer o concurso da ADAPAR de Veterinário e Técnico Agropecuário. Vai constar no edital de vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Sobre esse estatuto a gente vai falar hoje da colocação da criança e do adolescente em família substituta. A gente tem a família natural, que é a família composta por aqueles de vínculo biológico, pai, mãe, filhos. A gente tem a família extensa, que são os parentes. E por último a gente tem a família substituta, que é quando a criança vai ser colocada através de guarda, tutela ou adoção. Para vocês saberem mais detalhes, acessem o nosso curso que a gente vai disponibilizar esse material todo para vocês. Obrigada!